991 11 14 43, 991 11 14 43, escreva sua mensagem, qual bairro você é, qual cidade você é, eu vou ler aqui no telão, vamos para a primeira aqui comigo, Valber, manda aí Valber, boa tarde, Saulo, meu nome é Kátia, manda um abraço para o meu marido que está trabalhando em Alpercata, seu xará, ele também se chama Saulo, todos os dias ele acompanha seu programa, a tarde e a noite, um abraço a todos, obrigado dona Kátia, um abraço para a senhora, o abraço carinhoso para o meu xará, o Saulo, que agora está trabalhando na cidade vizinha aqui de Governador Valadares, em Alpercata, o marido da dona Kátia, Deus abençoe o casal. Próxima mensagem, boa tarde Saulo, sou a dona Lene de Governador Valadares, gosto muito do programa, te admiro muito, Deus te abençoe, obrigado dona Marlene, bom rever a senhora, bom rever a senhora aqui no Balanço Geral, mandando mensagens para a gente, obrigado pela audiência querida, Deus abençoe a senhora também e toda a família, dona Marlene de Governador Valadares. Próxima. Boa tarde Saulo, tudo bem? Tudo bem, aqui é o Cleberson do bairro Altinópolis, olha o Cleberson, já está almoçando, né Cleberson? Ele e a esposa dele já estão almoçando, obrigado querido, obrigado Cleberson pelo carinho, muito feliz de ver você aqui com a gente, aqui no Balanço Geral, mandando mensagem para a gente, obrigado pelo carinho de toda a sua família. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, sou a Eva do Santa Rita, mando um abraço para a Eva e para o Zé Mário do Nova Vila Bretas e também para o Tião do Santa Rita, adoramos o programa. Alô dona Eva do bairro Santa Rita, o maior bairro de Governador Valadares, um abraço para a senhora e um abraço também para o Zé Mário do Nova Vila Bretas e também para o Tião, também morador do Santa Rita, o mesmo bairro da dona Eva. Dona Eva, Zé Mário e Tião, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, parabéns para você e toda a equipe, mando um balanço para todos aqui em Fernandes. Tourinho, sou a Maria José, manda beijos para o Nicomedes. Alô dona Maria José de Fernandes Tourinho, balança dona Maria José, balança Fernandes Tourinho. Um beijo dela para o Nicomedes, que está onde? Onde que o Nicomedes está? De férias, de férias. Ele retorna no dia 1º de setembro, agora aqui no Balanço Geral, até o dia 31 de agosto. Eu estou aqui com todos vocês. Obrigado dona Maria José de Fernandes Tourinho, aqui no Vale do Rio Doce. Próxima mensagem. Boa tarde Saulo, olha só. Boa tarde Saulo, sou a Lessi Valentim de Ipatinga. Esse programa é simplesmente fenomenal. Por favor, manda um abraço para o meu sobrinho Miguel, de 5 aninhos. Hoje é o nível dele, ele é o nosso Homem-Aranha. O Miguel, olha só que legal a foto, que legal essa família. Dona Lessir Valentim, que está falando de Ipatinga. Um abraço para a senhora, dona Lessir. E um abraço também para o sobrinho dela, o Miguel, que está fazendo 5 aninhos hoje. Obrigado família, Deus abençoe. Ô Miguel, Deus abençoe que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado pelo carinho de todos que estão mandando mensagem.